E fala galera, beleza? Aqui é o Rizardinha pessoal e eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez o primeiro episódio de uma série nova pro canal que se chama Aerobrine galera É isso aí, e junto comigo galera, tá o Connor, ele vai gravar essa série comigo, fala aí danado E aí galera, tudo bem, beleza? Bom, vamos invocar aqui o Aerobrine, não me derruba não, sério, sério Beleza, ele vai invocar o Aerobrine galera, e a nossa missão nessa série é tentar destruir o Aerobrine Tá, bora tentar ativar essa coisa Ativar, nossa, olala, ele foi? Tá com o olhinho vermelho ali Aerobrine galera, o Aerobrine está invocado, sério Eita caralho, oh my god, o que foi isso mano? Eu acho que ativou velho Eu também acho, depois disso Qual é a piada? Velho, não, peraí, fica aqui, ó, agora eu quero te mostrar um negócio Nossa Tu vai Como é que eu quero te mostrar um negócio? Eu ouvi um bagulho aqui Vai, vai Olha isso Vai dançando Dançando Bota outra vai Essa aqui é assim Mano Que suado Isso é macumba quando eu tirei Isso Beleza Toma Bem, vamos voltar né Vamos lá galera, ele foi invocado E agora a gente tem o intuito de destruir ele Pra isso vamos pegar nossas tochas aqui Já Vamos lá Exatamente Pega, pega o baú ai Beleza Dá pra guardar as coisas Exatamente Beleza, a gente vai começar com uma série survival normal É, exatamente Isso ai, a gente vai começar Toma Toma Pode Pode Tá Então estamos fazendo Acho que Agora a pergunta que não cala Ele foi mesmo ativado? Foi sim Hoje ele tava esmercado Vai Vai que ele ganhou pimenta Não clica não, sério Ai caralho Que medo da porra Filho da puta Não clica não, sério Sério, sério Tá Bora pra aliar aquela montanha ali Vai, vamos lá Vai Vamos seguir o cono Olha 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 Já tô vendo essa porra da treta ai Véi Ô cono, na moral Tô dizendo a tu, deixa eu dar um grito aqui Na moral Ai caralho Que porra isso ai tô comendo Olha pra trás ali Olha o que tem ali atrás Tá Bora fazer Vamos lá Vamos lá Vai, vamos fazer uma casa Galera Eu tô com Tenho Tenho Vai Essa é pra tu Tem Cara eu tô com muito medo na moral Serão mano Se quiser vai lhe apagando Serão Vou pegar porra nenhuma Vou ficar de boa aqui Galera Serão Se vocês gostam de séries do canal Já vai deixando aquele like, beleza Eu também te sinto um chute das graças em velho É ina moral Eu tô com muito medo mano Daqui a pouco cai um trovão aqui na cabeça da gente Mas explode e morre Olha Eu só tô olhando aqui o abimento Pra ver se é seguro mesmo ou não É, tá ligado De noite é que vai dar medo, mano Beleza Acho que é assim Não, tira esse lixão aqui então Vamos lá Primeiro a gente tem que se proteger mano Faz espada de pedra ai, tá ligado Beleza, deixa eu fazer Olha Tem um crafting aqui e tal Boa Bota o bolo ai do lado da crafting Beleza Você botou muito do lado Ah, mas você disse que lado né Ah, do lado tem Vai boa Já vai fechando ai que eu quero ficar protegido Eu acho que tem que pagar a conta Ele, ele tá devendo, a gente deve tá devendo alguma coisa pra ele né Tá selfie Beleza, toma ai faz duas espadas Por enquanto tá ligado ali Galera Tô vendo nada Deixa eu dar uma olhada ao redor aqui Eita pega, tá ficando escuro doido Tá ficando escuro, velho Deixa eu olhar ai em cima Tem cavão ali, mano Mano, você tá com as tochas ai né Tô, tô, tô Deixa eu botar uma aqui dentro Cara, eu tô me arrepiando aqui, tá ligado Tá, botou duas aqui Dessa bolsa também Vamos lá Bota de terra, por enquanto Tá, tem cavão ali, eu preciso de uma picada ai Hã? Tem botou bloco Calma, calma Mano, que maneiras que é Toma, toma de pedra Pega ai Por enquanto tá de boa Deixo uma abertura pra porta, beleza? Por enquanto de boa galera Mas, eu tô com aquele Surpresa madafuck, velho Na moral, eu tô com aquele Certo desconfiança Tá velho Não tô, não tô querendo ir lá embaixo Pra pegar a madeira Cara, eu não tô querendo ir pra canto nenhum, tá ligado? Se fosse por mim eu fazia uma cama e ficaria dormindo aqui Nossa, co... Deixa eu dar uma olhada lá nele Ele ainda tá com o olho vermelho Conor Ah, é a estrela Mano, que medo, velho Eu me arrepiei todinha aqui Eu tô arrepiado, tá ligado? Eu tô arrepiado aqui, mano Vou até sair no shift pra ele não me ver Mano, se ele vir me atentar, velho Eu vou dar uma machada na cabeça dele pra estourar essa porra Cara, isso dá um suspense muito grande, mano Cara, galera, vocês não tem noção do suspense que dá, velho Sério Dá muito medo, velho, na moral Eu vou dar uma espiada aqui, Conor Eu vou dar uma espiada aqui, Conor Vou ficar olhando só praquilo ali, Conor Mas lembra Ves, Conor O mundo é muito... Conor Oi Conor Cara Oi Me explica uma coisa Tá vendo tudo escuro? Conor Por que aquela parte ali do meio, ela tá clara? Conor Deve ter algum... Peraí Tá vendo, Conor? Ela tá clara, mano Calma, calma Eu vou Não, vamos lá, vamos lá Nós dois, vamos lá, vai Tá, tá Bora lá Vai, vamos lá, Conor Cara Beleza Conor, olha lá, ela tá... Meu Deus Tem uma fogueira lá, Conor É lava, é lava Nossa, que medo É não, Conor É não Ah, é lava Mano, me arrepenta ali, velho Quando eu venho aquele fogo Tá Deve que ele não dá medo, não Conor, que aquilo ali dentro da água, mano Que é, bicho? Meu Deus Me dá uma espada, sério Aqui Entra dentro da casa Entra dentro da casa Aqui, ó, aqui, ó, mano Mano, não tem uma... Vem cá, isso Entra dentro da casa, Conor Tá Entra Vem cá Aqui, ó Olha Tem alguma coisa ali dentro da água, Conor Tá Cadê? Me dá uma espada Boa Tá vendo ali, ó Lá na frente Eu sei Cara Cadê o Aerobrine, mano? Para, filho da puta Cadê o Aerobrine, velho? Deixa na periga Não, 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 não Calma, calma, Igor Não, peraí Deixa eu observar aqui direito Conor Oi Conor o terrorista Oi, oi, oi Tem um porco ali na montanha, Conor Eu vou matar essas aranhas aqui Ai, meu Deus Vem cá Vem cá Olha essa vaca Olha essa vaca Ai, caralho Olha essa vaca, Donnie Não, olha essa vaca Conor Dá uma lapada na cabeça dela Ai, meu Deus Zaninha Oi Olha essa vaca Vamos matar ela Vamos matar ela, mata ela Ela virou lava Tá A arena tá flutuando, Conor Conor A vaca virou lava, mano Tem um monte delas aqui, bicho Vai, eu vou te ajudar Tem um monte delas ali, bicho Vem cá Conor Tu viu isso, mano A vaca virou lava, mano Vem cá Olha lá Tem uma dessa aqui Olha lá, olha lá Nossa, ela teleportou Olha aqui, olha aqui Ai Nossa, mano Mata, 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 mata Ela vira lava, mano É por isso que a floresta tava pegando fogo, Conor Vira aqui, mano Bora, bora Conor, Conor, me espera Calma, mano Vem cá, vem cá Vem cá Mano Parece aquela de fuma Calma, irmão Mano, velho Quando eu vi isso Ai Ai, caralho Que medo da pop única Eu joguei a minha espada aí, Conor Não foi a espada Atropéia a espada Mano, eu morri, velho Tá, tô indo pra aí Cara, tem... Nossa, Conor tá flutuando Conor me ajuda rápido Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tá, eu peguei tua espada Entra na... Entra na casa Entra na casa Eu já tô dentro da casa Mas elas tão me perseguindo Até no... O inferno aqui Eu tô vendo isso Eu tô vendo isso Olha pra mim, desgraça Cadê tu? Conor tá com muito mob Cadê minha espada? Tá no normal Eu acho Beleza Cadê minha espada? Morri Ai, meu Deus Meu Deus Tá bom Acho que é melhor a gente acabar o episódio por aqui, né? Galera Esse episódio vai ficando por aqui, galera Nossa, mano A gente viu a vaca Que se transforma em lava, galera Nossa, mano Isso foi muito, muito foda E tem olho branco, né? Exatamente Isso é só o primeiro episódio, galera Logo mais descobriremos mais sobre o Aerobrile Então, se gostou desse vídeo Já vai deixando aquele like Se inscreve Beleza, galera Até o próximo vídeo E tamo junto Vamos lá, galera Em busca do Aerobrile Tchau 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 Tchau